Fala, Clasinho! Vamos fazer um vídeo aqui, rapidão, falando sobre a questão que deu do Rafael ali, link na descrição, uma ramificação da discussão sobre o Estado ser escravidão, né? Obviamente, ninguém que está dizendo que o Estado é escravidão, ou pior, ou qualquer coisa, está dizendo que o Estado é idêntico à escravidão, né? Como o Rafael tenta criar um argumento que não, porque as pessoas vão entender que é idêntico. Bem, então isso é um problema das pessoas entendendo errado. Não, mas é que você tem que explicar melhor. Bem, mas essa é a função da galera tentando mostrar o princípio por trás e não falar das atrocidades per se. Só mostrar que o princípio por trás dessas coisas são a mesma, né? Mas não, o argumento não está sendo levado em consideração, não está no selo raio de aprovação, porque ele mudou de ideia e o argumento não vale mais a pena. Sendo que ele fez argumentos muito similares há pouquíssimo tempo. Mudou de ideia, do nada, né? Agora, não deu fundamento, não deu nada, só resolveu dizer que ele estava errado e era outro que vai dar errado. No final, o que acontece? O que é importante ser dito aqui? Essa questão toda do escravo ser escravidão, em sentido, no princípio, eles são basicamente idênticos em boa parte, né? Mas, na verdade, o Estado é pior porque ele tem ainda mais coisas em seu princípio. Ele leva a pergunta, ah, você quer chocar, causar espanto, ou você quer ser entendido, as pessoas se convencerem pelo que tu fala? E ele cria isso como uma falsa dicotomia, e não fundamenta. Muita gente aprende sendo chocada ou sendo espantada. Daí elas começam a entender. Por quê? Porque elas vão atrás. Muitas vezes alguém quer, ah, eu vou refutar o Ancap. Me diz aí, coloca nos comentários, quem não foi assim, viu o Ancap falando, KKK falou bosta, daí foi atrás pra ver o que o cara tava falando, pra poder rir da cara do infeliz, e no final, tipo, porra, ele tá certo, né? Garanto, deve ter gente que deve ter visto o vídeo do Rafael falando basicamente os mesmos argumentos que ele tava te criticando, quando teve a treta lá do Kunando Moura, viu e falou, pô, esse negócio aqui de anarcocapitalismo tá certo, né? O Nuno Moura tá falando bosta, ele não entende. Hum, e eu, pô, o Rafael falou que é escravidão, pô, é mesmo? Né? Esse processo de convencimento vem. Ah, ou, sei lá, ele acha que todas as pessoas que já poderiam ser convencidas dessa forma já foram convencidas. A gente já saturou. Óbvio que não. E, ainda assim, só vem crescendo, só vem tendo mais gente sendo convencida. Então, não há essa falsa dicotomia entre causar expando e causar entendimento. Talvez há um defasamento, no máximo. Por quê? Esse defasamento, simplesmente o seguinte, a pessoa se espanta agora, nossa, cara, que isso, absurdo, não sei o quê, talvez tu zoa a pessoa, qualquer coisa, depois ela se convence, depois ela, né, pô, pior, realmente é a coisa. Tipo, eu poderia ter pensado melhor nisso. As pessoas vão, muitas vezes, trocando de ideia, sem mesmo saber que essa ideia foi mexida por uma outra pessoa numa discussão. Isso acontece. Isso eu já vi acontecendo. Principalmente em família. Né? Então, o que é o grande ponto disso aqui? Não houve uma justificativa. Óbvio, vai ter gente que vai ficar em espanto e não vai querer prestar atenção em nada, mas são pessoas que não estão abertas em discurso, elas estão abertas em narrativa, esse tipo de pessoa é nociva porque, no final, não importa o fundamento, importa o que é o floreio, importa o que é o bonitinho, e a gente chega ao próximo passo. O Rafael simplesmente chega no argumento que, não, porque brutalismo é entregar sem detalhes. Não. Ou de forma mais técnica. Não. Não é isso. Não é, tipo, chegando eu pra um zezinho qualquer e tentando falar sobre como funciona a arbitragem, porque eu tenho uma empresa de arbitragem, de uma forma, assim, com toda a liturgia, parecendo um magistrado. Não é esse tipo de coisa. Não é, também, pegar e fazer sem o floreio, fazer sem detalhes. A única coisa que ele falou certa é que está ligada a deixar a estrutura à mostra. Mas não quer dizer que tu não tem que deixar ela crua, né? O floreio é simplesmente uma questão que fica em cima da estrutura. Tu não tem que manter a estrutura no floreio. Essa que é a crítica do brutalista contra os humanistas. Pra ter noção, uma das pessoas que o Rafael segue, né, que faz esse tipo de argumento contra, é o Jeffrey Tucker, né? Um dos caras que mais ataca esse tipo de posição. Um cara, basicamente, antirropiano e tudo mais. O que acontece? Se tu começa a fundamentar tudo no floreio, é só alguém chegar com outro floreio e bater em cima. Não, mas veja só, eu, Rafael Lima, uso a estrutura, não sei o quê. Tu acabou de dilapidar a própria estrutura. Tu acabou de voltar atrás no ponto. O que te impede que tu volte atrás de outra estrutura e deixe o floreio? O que impede? Por isso que o fundamento tem que ser sempre a estrutura. Tem que estar sempre fundamentado em estrutura. Porque vai fazer o quê? A base do libertarianismo é o quê? Propriedade privada. Sendo que ele ainda diz no próprio vídeo que a base é a ética da liberdade. Ah, liberdade. Então o que é liberdade? Ah, ele redefiniu. Ressignificou. E o que acontece? Quanto ressignifica que tu começa a ter, digamos, um chiado na comunicação? Porque as pessoas aí... Ah, pera. Eu pensei que era propriedade, mas agora é liberdade. O que que tá acontecendo? Sabe? Ah, agora a gente tem princípios polivalentes. Pode ser qualquer coisa os princípios. Desde que você esteja dentro de uma certa área. Não. É incrível. É um grau de erro, assim, que... Esse rigor não é uma coisa, assim, que... Nossa, a gente tem que ser técnico e tudo mais. Não. É um rigor necessário. Não dá pra tu simplesmente pegar e soltar um monte de floreio nas pessoas. Cada um ter na cabeça dela o que que é a liberdade ideal. Né? E daí quando tu tenta aplicar, tipo, tu colocar várias crianças numa sala pra ficar gritando e esperar que seja a porra de um couro. Né? É simples o problema. E o Rafael não nota. Daí ele começa a se fazer de vítima. Ai, porque eu não lembro o que eu falei numa certa data, depois de uma discussão lá, e eu comecei a defender homossexuais, falando que eles falam não sei o quê, e me chamaram de progressista. Ele não sabe nenhum motivo que foi chamado de progressista. Caso ele não saiba, e eu fui uma das pessoas que chamou, né? Ele já tem um histórico, desde antes disso, em apoiar pautas progressistas. Ah, foi, eu não lembro. Não lembra? Então veja o que que ele fez junto ao Fábio Osterman, né? O deputado estadual que... Nossa, se tu chutar o saco do Fábio Osterman, tu quebra os dentes do Rafael. É foda. Ele defendendo o feminismo libertário, pra atrair mulheres pra dentro. Tipo, eu sou contra que existam mulheres no libertarianismo? Não, eu sou até namorou uma. O fato é que se tu começa a trazer mulheres pra dentro porque, ai, feminismo, vamos juntar aqui, ai, poder feminino. O que acontece? Tu começa a ter a criação de um grupo. Quer dizer que assim, ó... Ah, então eu não tô dizendo que o problema não é que existem alguns libertários irmangina, beta, babaca, qualquer coisa, né, migital e o diabo dela. Não, existe. Essas pessoas existem. Mas criar um feminismo libertário em cima acaba sendo um problema. Porque no final tu consegue criar um vetor pra corrupção da própria ideia. E daí ele... O argumento dele, ele é tipo, ele é tão alheio ao que os outros falam que chega a ser engraçado. E não é uma questão que, não, é que quem critica ele não se faz entender. E daí é por isso que ele não entende. Não, não é isso. As pessoas criticam ele com base. Muitas vezes, né, tem maluco, obviamente. Mas muitas vezes criticam com uma base. Dão fundamento, tudo mais. Ele não responde. Ele simplesmente não responde. E faz que não entende e diz que os outros não se fazem entender. Não, é esforço próprio, é demagogia. Ele mesmo muda o que os outros dizem pra tentar fazer o fundamento. E ainda apela pra anedotas. Ai, porque quando eu falei que os homossexuais a gente tem que reconhecer que eles têm os medos e ser agredidos. E realmente tem. Não tô discutindo isso. Eu tô discutindo a forma pelo qual ele segue disso daí, de criar um movimento interno de apoio. Porque quando tu cria qualquer movimento coletivista dentro, de qualquer ideia, tu tem a possibilidade da subversão desse movimento. Isso é óbvio. Óbvio. Ele dizendo, ah, os homossexuais não se agredizem, não sei o que, a gente tem que reconhecer isso. Isso é reconhecido. Isso é reconhecido até mesmo que a agressão é errado. Eu mesmo até reconheço que eu acho, tipo, necessidade de defesa uma coisa lastimável. Porque não é que eu fico feliz assim que a pessoa consiga se defender. Eu fico aliviado que uma pessoa consiga se defender. E eu fico triste porque existe a desgraça da agressão. Óbvio que libertários sabem disso. Talvez não sejam tão empáticos quanto isso. É uma coisa se trabalhar. Porém, criar uma base de um movimento coletivista dentro de um movimento que já é coletivista, que é um movimento libertário, que tem as críticas, mas associar um movimento coletivista a uma ideia libertária é horrível. E daí ele faz as anedotas. Ai, porque o cara veio, me abraçou e chorou e não sei o que, e me falaram que é isso e que eu tô certo e não sei o que. Quer dizer que eu tô negando a existência desses fatos? Não, eu só tô dizendo, o que que isso traz? Isso não responde à crítica básica. Cara, não cria um movimento coletivista dentro dessas ideias. Tu vai ter problema. Então, bem como o pessoal critica ele pra não defender a questão política. Não fica militando pra político. Isso vai associar as ideias, vai dar uma ideia que o político é o representante do libertarianismo. Isso é problemático. Mas não. Qual que é a grande cotomia dele? Não, porque quem pegou e me criticou tava dizendo que eu queria ser cancelado. Eu não falei isso. Eu acho que outra pessoa que critica ele por isso, Paulo Cogno, falou isso. Um monte de gente que critica ele não falou em nenhum momento que ele saca o medo de ser cancelado. Se alguém falou, ele criou uma falácia aqui chamada nutpicking. Tu pega o maluco de um grupo de, por exemplo, todos os críticos do Rafael chamando de progressista. Tu pega um maluco, que é tipo um cara em cem, e fala que esse maluco é o representante do grupo inteiro. Você nota como o Rafael utiliza o coletivismo pra justamente solapar uma ideia? Justamente o que eu estou criticando que vão fazer com ele? Não, é que ele é o rancheiro do gadinho que tá aqui no cercadinho coletivo, né? Ele vira o rancheiro dos homossexuais, ele vira o rancheiro dos feministas, não sei o quê. E daí ele vende pro abatedouro, vende esse curral eleitoral, que é justamente o nome, e vende pro político que ele quiser, né? E daí ele vem e reduz, assim, dando um argumento implícito. Ai, porque a pessoa, daí ela tem medo, eu só fico confuso, né? Sendo que ele também faz uma cenazinha lá, uma atuaçãozinha pra dizer que, ai, é absurdo, ai, é absurdo. Daí ele faz o quê? Ai, porque a pessoa tem medo. Medo, fobia. Fofobia, vou dar uma dica aí pra vocês. Não, ele simplesmente reduz qualquer pessoa que venha mostrar um argumento fundamentado, mostrando, Rafael, olha aqui, ó, você já defendeu o feminismo libertário, né? E você defender isso aqui, é basicamente que tu começar a abrir as pernas pra outros movimentos coletivistas. Não é problema tu defender homossexuais, não é problema tu defender mulheres, não é problema tu defender negros. O problema é o coletivismo. E daí o que ele faz? Vocês podem ver vídeo antigo meu, respondendo outros dois artigos que foram feitos pelo Ideas Radicais. Um deles sobre o movimento negro, no qual as fontes estavam todas erradas, né? Ele conseguiu errar em tudo. Tipo, tá, crédito onde tem que ser colocado. Tinha uma autora, escreveu as beceiras, daí tinha o revisor, o Lua Esperante, que faz pesquisa pros vídeos dele. Falou merda, revisou uma merda. E depois ele falou, tá muito bom, champs, tá muito bom, tá muito bom, eu apoio, é assim no embaixo. Ele nem leu o próprio artigo. Isso sobre o movimento negro. O movimento homossexual também fez uma crítica em cima. Ele simplesmente colocando que no final o princípio libertário é a dignidade. Daí ele viu que deu esse deslize e foi lá e editou. Mas eu deixei no Wayback Machine, vocês vejam isso. Porque não é a primeira vez que o Rafael edita história, né? A história é uma coisa moldável, fluível, depende de quem conta, né? Os fatos históricos, assim, não ocorreram. Na verdade, se eu falar, óbvio, pode ter várias interpretações sobre alguma coisa, mas ele tentar esconder o fato, por favor, né? Então, por isso tem que criar prova. E ele começa a criar toda essa estrutura. Ah, que o pessoal tem medo, o pessoal tem isso, o pessoal tem aquilo. E no final ele começa a falar sobre a questão da política. Ah, porque quando eu defendo política, eu faço isso aqui, ó. Porque o autor X, o autor Y, o autor Z, eles apoiam também as ideias políticas. O Hopper, não sei o quê, o Hopper. Sendo que o que ele faz é um absurdo comparado ao que o autor defende. É um absurdo. Tu vai pegar, por exemplo, o Hopper, no What Must Be Done, que é o que deve ser feito. O Hopper, ele nunca vai pegar e dizer que, nossa, a gente tem que eleger deputado federal. A gente tem que fazer campanha pra não sei o quê. Não, o Hopper, ele falava que tu cria as elites naturais em uma certa região, né? Tu, tipo, cria, fomenta elas, onde que elas estão, digamos assim, já existentes, né? Tu cria esse puxão, essa autoridade da elite natural, que é uma autoridade alinhada, ordenada. E essa questão vai ser utilizada, então, pra passar as questões políticas. O que isso quer dizer? Vamos traduzir, vamos deixar claro, né? Pra não fazer história pra boi dormir que o Rafael faz. Isso quer dizer o quê? Tu cria um arcabouço institucional naquela região, numa cidade pequena, que ele fala que só funciona em vilas e outras coisas, quando você usa a democracia, pra fazer uma plataforma antidemocrática, que é uma plataforma pró-propriedade privada, mas pro Rafael agora é pra liberdade, né? Porque se falar antidemocrático é feio, daí o MBL ganha, de acordo com o Rafael, no mínimo. Então, o que acontece? Tu utiliza dessa estrutura das elites naturais pra conseguir ter um arcabouço, nem que seja extradicial, pra impedir a agressão de propriedade. Isso daí tu pode, então, eleger políticos, por exemplo, vereadores e prefeitos, né? Nessa região. E simplesmente fazer com que eles não unifiquem o Estado. E se eles não unifiquem, e se eles não fizerem a promessa, e se eles declararem Bitcoin, e se eles regularem homeschooling, fazer qualquer coisa que os políticos do Rafael fazem, ou eles votarem a favor da Funderb, coisa do gênero, o que que acontece? Aí as elites naturais começam a fazer o ostracismo das pessoas, começam a retirá-las. Se as pessoas não estão cumprindo essas promessas, dá na cabeça delas, caga em cima delas, sabe? Tipo, pô, o cara tá agredindo todo mundo. Então, o que acontece? Vocês entendem a diferença entre o que o Ropa defende e o que o Rafael defende, e ele tá dizendo que é a mesma coisa? Ah, por quê? Porque usou a palavra político. Então, assim, o problema não é uma questão que o Ropa não quis ser claro. Não foi tão profundo, não falou tanto. É que simplesmente o cara pega e transveste o argumento do outro e vai em diante. É incrível o nível de fluidez demagógico que o cara tem. Então é o seguinte, pessoal. Prestem atenção nesse ponto. O Rafael, ele tá querendo pegar e se escapar do fato que ele não tem argumento contra. Ele não consegue fundamentar. Ele fez todo o argumento tipo, não, porque a gente tem que considerar a linguagem, tem que daí, da linguagem, a gente vai criando, digamos assim, um escopo comunicativo, trazendo uma ressignificação de vários termos e resolver... Cara, o que tem que ser entendido é que se tu ficar ressignificando tudo, tu acaba tendo que recomeçar. Porque daí, no final, é tipo, pá, tem que pegar literatura. Muitas das pessoas não pegam a literatura. E quando tu começa a criar essa divisão entre o que é o coloquial e o que é o literário, né? O que é que, tipo, Jean-Saint-Maroppa, Mareroppa, qualquer autor, até mesmo o próprio Rafael que escreveu o livro, voltou com o estilo, escreveu. E daí tu começa a criar floreiozinho em cima, daí tu tira a estrutura e fica o floreio, que é esse que é o problema, porque tu mudou o significado das coisas, então é difícil tu voltar a essa fonte. Porque quem entende está falando liberdade, mas ele sabe que a propriedade privada, na verdade, as consequências de uma sociedade que institucionaliza a ética de propriedade, então o resultado é liberdade. É, quando fala liberdade, quem já leu o livro entende. Quem não leu o livro não sabe. Se tu tira o livro e deixa essa pessoa correr solta, ela vai fazer besteira. Esse que é o problema. Então, ah, a gente vai ter que fazer a comunicação, não sei o que. Não, o que ele está fazendo é diminuir a qualidade informacional para tentar fazê-la espalhar. E se tu diminui essa qualidade informacional, tu tem um problema que tu não tem a coordenação dos agentes. Por isso que isso é importante. Por isso que é importante que tu explique o porquê o estado é perigoso, porquê o estado é pior que a escravidão. É por isso que isso é importante. Porque se as pessoas não entenderem o que é o inimigo, tu não vai ter coesão na hora de buscar essas soluções. Tu vai ter gente que, em vez de chegar na hora e acabar com o problema do estado, tu vai falar, não, veja só, não é tanto assim. A gente tem que ver, a gente tem que entender o problema. Ah, veja só, não sei o que, sendo que não entendem. E o Rafael não falou em nenhum momento, ele mesmo argumenta, ó, eu não estou dizendo o que está errado dizer, comparar, porque no final é, realmente, não sei o que, não sei o que. Só que eu não acho bom falar. Qual que é o problema disso? Sendo que, Morel Rothbard falou, ele fala, ah, porque eu faço o que os autores mandam, né? Morel Rothbard falou, Hoppe já falou. Um monte de autores que ele defende e tenta usar para defender político, ele agora chuta para dizer que, não, agora a escravidão não vale. Sendo que quando ele utiliza o autor para ele, é um escudo, né? E quando daí o cara utiliza o autor contra ele, aí não vale. É incrível. Essa defesa é uma... É um sequestro de referência. Ele faz um sequestro de referência que, sei lá, deixa puta essa história aí. Mas voltando ao ponto, o que é importante? Quando tu começa a retirar essa fundamentação linguística do negócio, e tu começa a passar para uma estrutura de, não, a gente vai utilizar aqui o floreio, daí tu solapa a estrutura embaixo, o que o troço cai, tu gera justamente uma ideia corrompida. E justamente a questão de vamos fazer floreios, vamos fazer o que é uma política, não sei o que, tu vai começar a ter a catalisação desse processo de mudança linguística. Então tu vai ter que fazer o quê? Talvez para manter o passo, evitar esse problema, tu teria que, digamos assim, fazer versões mudadas do livro, novos volumes, fazendo um monte de nota de rodapé, então deixando o livro mais grosso, né? Explicando que isso aqui é liberdade, então define, não sei o que. E a pessoa pode, em qualquer momento, mudar a definição. Ah, não, na verdade não é liberdade, na verdade a gente não... É assim, ó, o libertarismo começou com propriedade privada, mas agora o Rafael fala que é liberdade. O que impede que ele, em vez de falar de liberdade, ele ache que a palavra dignidade humana seja mais bonita. E daí vai tentar pegar o que é propriedade até liberdade, tudo bem. Daí liberdade, dignidade humana. E aí quando ele tira isso aqui, olha a distância. Esse distanciamento que fica é justamente o que faz uma ressignificação das ideias e gera esses problemas. Então o que tu faz? Tu tá crescendo o bolo de uma forma incoerente, usando o nome libertário, o nome do bolo é libertário, e daí quando chega no ponto que tu quebra esse link, tu vai dividir em dois bolinhos. O que acontece? O que agora é chamado de libertário é o pessoal que... Dignidade humana tem que ser defendida. Não tô dizendo que dignidade é uma coisa que não deve... Tipo, as pessoas não têm que ser tratadas como seres humanos. Eu não estou falando isso. O que eu tô dizendo é que o princípio não é esse. Moralidade, por trás disso, tipo, trate a outra pessoa de uma forma legal, isso é de boa. Mas o princípio não é isso, tá? Deixando claro. Então o que acontece? Tu vai dividir pra esse lado aqui os libertários asterisco, né? Que são o pessoal de dignidade, só dando esse exemplo. E pro outro lado, o pessoal que está mantido nos seus princípios. O que acontece? Essa galera que ficou mantido nos princípios vai ser meio que obrigada a ressignificar. Por quê? Não dá mais pra ser o libertário. Agora tu tem que ser palio-libertário, novo-libertário, velho-libertário, sei lá, alça-libertário, qualquer coisa. Tu vai ter que ressignificar isso aqui porque tu gerou esse distanciamento. O princípio era a propriedade. Agora o Rafael já fala que a ética é liberdade. O que impede que ele mude de ideia de novo, como ele já fez, abandonando os princípios porque ele precisa fazer o floreio dele, né? E abandone liberdade e começa a falar de dignidade humana. Sendo que ele já fez isso em artigo. E quando eu apontei, ele mudou porque, tipo, vai pegar mal, vai pegar mal. Ele colocou lá a propriedade. Mas o que impede? O que impede dele voltar e mudar o próprio artigo? Escrever um outro artigo falando de dignidade. Vocês entendem? É por isso que a gente critica. Ou pelo menos eu. Eu imagino que outras pessoas criticam justamente por esse ponto. Dá pra ver essa mudança. Essa mudança demagógica do negócio. E assim, olha. E não tá ocorrendo com o debate. Não é uma questão que, tipo, olha, pessoal. Tem o fundamento da gente criar um grupo de... Por exemplo, assim, um grupo coletivo pra ruivos. No libertarianismo. Não. Tem um fundamento pra criar um grupo coletivista aqui que é pra barbudos no libertarianismo. Não, não é dito. O que tá sendo dito pelo Rafael é que uma pessoa que discorda dele em defender um grupo de uma forma coletiva, isso que ele sempre acaba fazendo, tem medo. Então ele cria uma dilapidação do que é a percepção do argumento dos outros de uma questão racional pra uma questão emocional. Então é tipo... Ai, a outra pessoa está exaltada. Cara, é de ficar puto esse negócio. Porque é o seguinte... Parece que tu tá falando... Que o cara tá tirando pra louco. Né? É de... É isso que é estressante. Porque parece que tá falando com uma parede. Né? É incrível isso daí. Então é o seguinte... Quem tá assistindo o Rafael... Reveja o vídeo. Reveja depois desse aqui. Vai lá, gasta mais uns 20 minutos. É claro, é nítido essa tentativa dele de escapar do ponto. É mais do que claro. É... É simplesmente assim... O cara ele conseguiu em um vídeo de 24 minutos não fazer nenhum argumento. Vocês entendem isso? Não fez nenhum argumento. Não fundamentou nada. Simplesmente soltou falácia. Vocês entendem o problema disso? E é isso que ele tá começando a apresentar. Não. Porque olha aqui. Eu tenho carteirinha. O Rafa... Ele consegue fazer um carteiraço. Ah, porque... Ai, o político... Minha estratégia funciona. Eu tenho carteirinha. Ser embaixador. Ah, porque... Eu fazer isso, isso, aquilo. Ah, e não sei o que. E vai dar certo. Então, confie em mim. Seus bitcoins, né? Também. Tem que ser confiados. Que já aconteceu. Né? Cara... Na moral. O maluco, ele muda a história. Subite sobre fatos. E daí quando os críticos são loucos. Emocional. Né? Tipo... Ai, não. Ou você quer causar choque. Ou você quer ser entendido. Você não pode querer os dois. Eu não posso querer fazer uma coisa que gere uma certa... Não. Ou eu tô... Não querendo ser entendido. Querendo deixar as pessoas em choque. Né? Ou eu não... Ou eu tenho que ser aterrado. Eu tenho que levar um fio terra e fazer os negócios aí... Para as pessoas entenderem, né? Não pode deixar os outros em choque. Antes que alguém pergunte, é termo para engenharia elétrica. Então, o que que é o ponto? No final. O Rafael não consegue discutir a posição dele. Ele tem que descaracterizar os outros. Isso é triste. É triste. É triste que está chegando nesse ponto. E vai piorar. E como vai piorar, eu vou continuar criticando. É necessário que alguém se posicione contra. E quanto mais gente se posicionando contra... Talvez esse dano da divisão que vai acontecer... Essa cisão que ele vai causar... No final seja menor. O dano seja controlado, pelo menos. E vai ter que arrancar alguma coisa... Querendo que o dedo não braço. Né? Por esse vídeo é isso. Até mais. Tchau.